Você já se perguntou sobre o que é a verdadeira felicidade? A alegria não é apenas um conceito, é uma experiência vivida. É a liberdade de ser autêntico e a certeza de que a jornada espiritual é um caminho para a felicidade duradoura. Vem aí o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com Oferenda de Trabalho Seminário de Carnaval. De 10 a 13 de fevereiro de 2024, nas sete Academias de Treinamento Espiritual da Sei-Chi Anoye. Saiba mais em sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Uma experiência com reflexões profundas e autoconhecimento espera por você. Junte-se a nós nessa celebração única. Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!